O basquete masculino de Araraquara estreou nos regionais com vitória ampla sobre a equipe de Batatais. O placar de 102 a 19 mostrou a força do time que vem da disputa do Paulista. Quem explica sobre a preparação e a expectativa para a disputa dos regionais é o técnico Fábio Apolinário. A equipe que vem disputando o Campeonato Paulista vem fazendo uma excelente campanha no Campeonato Paulista. E a gente trabalhou e espera que a gente possa repetir a mesma campanha que a gente vem fazendo no Paulista agora nos jogos. A gente sabe que vai ser uma parada dura onde praticamente 100% dos atletas nunca tiveram contato ainda com jogadores adultos, jogadores profissionais. E é a realidade dos jogos hoje. Então não tem mais aquela divisão de sub-19 ou livre. Então é tudo adulto. Tudo é muito novo para os meninos, mas a gente vem se preparando muito bem, vem fazendo uma campanha muito bem no Paulista, como eu disse. A gente espera repetir as campanhas que a gente vem fazendo, os jogos que a gente vem fazendo na presença da nossa torcida. Nós não perdemos nem o jogo ainda. Muito bem. E que adversário, por exemplo, como você disse, agora está tudo unificado? O que você elenca da nossa... porque é uma região muito grande que está participando, que poderiam ser grandes pedreiras para os jogos. Com certeza. Acho que a principal favorita que é a Franca, está na nossa chave. Eu tive a oportunidade de ir lá no Jornal da Pista agora para conferir o jogo deles. E venho com o que tem de melhor, com os jogadores da equipe profissional. Com o americano, que é ex-jogador do Flamengo. E agora, nessa minha visita ao Jornal da Pista, eu tive uma surpresa desagradável. A outra equipe que a gente joga também no grupo, que é a Barretos, também veio com uma equipe profissional, uma equipe que está disputando vaga para o NBB, que é a equipe do ginástico lá de Minas. Então veio com esses jogadores, jogadores que já tiveram passagem por Franca, por Ribeirão Preto. Então a gente sabe que vai ser muito difícil. Mas a gente espera contar com o apoio da nossa torcida, jogando em casa, para acabar surpreendendo essas equipes. E esta garra, força de vontade e o trabalho desenvolvido pela equipe do Campeonato Paulista, rendeu este placar. Sem chance para a equipe do Batatais. TV Ara nos Jogos Regionais 2013. Nosso esporte brilha mais por aqui. TV Ara nos Jogos Regionais 2013.